E agora nós vamos direto ao Palácio do Planalto, onde a repórter Gabriela Noronha vai conversar ao vivo com a gente sobre a votação de matérias importantes para o governo no Congresso Nacional. Oi, Gabriela, boa noite. Bom, a gente sabe que uma das matérias importantes é o novo regime fiscal. Como é que está o andamento dessa matéria? Olha, Ana, eu poderia dizer que as negociações continuam caminhando. Boa noite para você, Roberto, e boa noite a todos que nos assistem. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, prevê para a próxima terça-feira a votação do novo regime fiscal sustentável. Antes, a expectativa era de que o texto fosse analisado nesta semana. Segundo Lira, a reunião do Colégio de Líderes com técnicos do Ministério da Fazenda, que seria na última segunda-feira, foi reagendada para a próxima segunda e caso haja consenso. A votação será no dia seguinte. Isso porque os deputados ainda devem analisar quatro emendas que foram inseridas na matéria aprovada no Senado. Entre elas está a emenda que permite a previsão de despesas condicionadas no orçamento do ano que vem e que só seriam executadas após aprovação de crédito extraordinário pelo Congresso Nacional. Na prática, a emenda apresentada pelo senador Randolfe permite que o governo gaste mais do que o previsto no orçamento desde que o Congresso Nacional autorize a despesa. Isso poderia ajudar o governo a investir em áreas importantes como saúde e infraestrutura, por exemplo. O marco fiscal precisa ser votado até 31 de agosto, que é o prazo final que o governo tem para enviar a lei orçamentária anual com os novos parâmetros. E apesar do adiamento desta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que confia na aprovação do novo regime fiscal. Vamos assistir. O presidente Lira é um homem responsável. Já falou várias vezes para vocês que vai pautar. Tem dois textos, eles têm que discutir qual dos dois vai votar no plenário. Mas vem para a sanção presidencial, tem um novo marco fiscal. Um marco fiscal elogiado no mundo inteiro, também muito negociado. Foi outra questão que nós mandamos. Trabalhamos internamente três meses com a área econômica toda, planejamento, casa civil, MGI, MIDIC. O presidente validou, a Câmara fez várias alterações, todas pactuadas conosco. E vai sair um bom marco fiscal. Olha só a quantidade de coisas que já foram negociadas. E vai sair um bom marco fiscal.